O dia em que eu vejo em minha gente Por esse vazio todo meu peito e seu ventão Porque parece que acontece de repente Como desejo que eu mantenho em meu lugar Igual a glória quando eu passo e nos te encomo Que eu te vejo em que eu me entendo em algum lugar Eu te sinto pra imitar as festas dessa gente Muitas em frentes e em tempos e morados São casas simples com cadeiras na calçada Que dá pra chaves que eu venci no meu lugar Que dá para outras flores fristes e maldias Com alegria que eu tenho que encontrar E aí me dá a princesa do meu peito Pelo respeito e eu perdoe vontade E aí me amarei Pensa Deus por minha gente É gente um rio que Que vontade Que história Que história A verdade Que história Então